Os resultados da campanha publicitária foi que nós conseguimos chegar realmente ao público segmentado, tanto a nível regional como nacional, aumentou-nos, sem dúvida, os contatos telefónicos, as reservas, também diretamente no nosso website, e permitiu-se também, de alguma forma, promover os Açores enquanto Distinto Seguro. Esse apoio da Câmara de Poder Delgado, obviamente, neste contexto, enquanto empresa, nós achamos que seria útil, uma vez que estava disponível, não utilizado em outro tipo de investimentos ou outro tipo de ação, mas precisamente contribuir para o objetivo que eu acho que foi criado, que foi, precisamente, tentar, de alguma forma, reduzir e minimizar o impacto que a pandemia está a causar nas empresas, com, obviamente, o decréscimo de vendas que todos nós sentimos de uma forma transversal. Essa medida foi muito importante porque atravessávamos aqui um período menos bom e eu, de tudo o que é apoio, é sempre bem-vindo. Acho que a medida foi excelente porque o orçamento que tinham e o apoio que dão a cada profissional é pouco, mas, assim, consegue-se estender e abranger mais pessoas. É sempre bom quando as empresas podem ter acesso a este tipo de programas e de apoios porque é uma forma da empresa se desenvolver online, de estar acessível online e, hoje em dia, a promoção online é muito importante, não só no mercado local, mas também no mercado estrangeiro e a nossa empresa aproveitou isto para poder, no fundo, desenvolver um filme onde pudéssemos ser reconhecidos em português e em inglês e onde as pessoas lá fora e cá dentro pudessem ter conhecimento, através da imagem, através da dinâmica, de que forma é que a nossa empresa trabalha, o que é que podem ver, o que é que podem esperar dos mergulhos aqui nos Açores. Através deste apoio que nós concorremos da Câmara Municipal, que foi um apoio bastante interessante, tivemos a possibilidade, como é possível constatar, de fazer a aquisição de tablets para iluminar completamente a utilização de papel no restaurante, quer seja para os clientes consultarem as emendas, quer seja para pedidos, serem efetuados os pedidos à cozinha. Temos a possibilidade de, através de um ecrã, dispensando completamente a utilização do papel, conseguir fazer a consulta, fazer os pedidos e prestar um serviço de maior qualidade e que permita uma operacionalidade mais eficaz.